E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo e galera, estamos aqui hoje com o GRID 2 galera, sim, recentemente aí o GRID 2 ele liberou umas keys aí de graça né, pra galera sair baixando, pra quem já conhece o canal aqui tá ligado que eu comprei esse jogo faz um tempão aí, acho que a primeira vez que eu trouxe GRID aqui no canal foi pra testar como é que tava o desempenho dele aqui. Mas, tem uma história muito mais forte com esse jogo aqui né, do Core aqui mano, foi na época lá da on-live, eu vou download aqui rapidinho enquanto a gente vai falando aí. Caras, eu jogava na on-live, aquele serviço de streaming de jogos né, que depois foi derrubado aí, eu vou terminar aqui um WSR aqui que eu esqueci de fazer e até hoje cara, eu não zerei esse jogo porque acabava parando de jogar ele, mas bom, voltando aí não vai fazer sentido eu anunciar as keys aqui porque já deve ter acabado já as keys. Desculpa aí, podia ter feito um vídeo sobre, mas a correria foi tanta que eu acabei nem gravando muita coisa aqui não, quer dizer, gravei uns conteúdinhos legais aí no canal, mas acabei não trazendo. Como liberou essas keys, eu vou só terminar esse modo aqui rapidinho tá, e logo que eu terminar aqui a gente vai pro online, porque agora como né, é a lei né, é a lei, o jogo tá de graça, obviamente mais players vão voltar a jogar ele né. E vai trazer o modo online de volta e realmente cara, primeiro agora eu tô conseguindo jogar o online do grid cara, velho, eu joguei umas 4 partidinhas na época de streaming do grid né, na verdade foi um free weekend. Lá na on-live funcionava assim, tinha um free weekend, tu linkava as duas contas da on-live com a Steam e tu podia jogar, streamar né, o jogo da Steam pra on-live, junto com o save game e tudo mais. Então tudo que eu tenho nesse save game aqui, foi basicamente tudo jogado lá na on-live cara, então, cara, esse jogo é o que eu tenho de lembrança da on-live cara, que eu posso carregar comigo tá ligado. Ah, que eu sou o melhor piloto, isso aí não é dúvidas né cara, vamos lá então. Grid né mano, grid, olha o cara fazendo merda já, não precisava se esfrear tanto cara, puta merda cara. Agora eu caguei o pó aqui né, não, vou botar bem isso aqui velho, pegar por fora aí então. Caramba, esfrei demais cara, nem precisava tanto aqui ó, dá pro cara só mantendo aqui, passam quase todo mundo só nessa brincadeira aqui. É, eu tô falando mais perto aqui do microfone né, aquela técnica que eu falei pra vocês aqui, o microfone ele tá em cima do teclado e tal, e assim cancela um pouco do eco né. Ah caralho, não velho, não. E aí ele cancela o eco, só que em contrapartida eu tô muito perto do monitor, um pouco perto demais aqui cara. E aí fica meio ruim de enxergar, as coisas vem tudo em cima do laço aqui, mas eu pretendo comprar aqueles, aqueles bracinhos né, aqueles, sei lá o que velho. Caralho mano, cês tão chatos pra caralho, cês tá da frente porra, tô dando lerdo demais mano. Aqui ó, olha no drift aqui ó, pego tudo. Spotify mano, carrinho protacionado pelo Spotify, que que é? Paz da filhão mano, vou acelerar isso aí porra. Caralho mano, cês tão muito devagar mano. No Forza também cara, tô jogando no Forza 7 aqui, tô dando uns raids por causa da IA do jogo né mano. Aí, ah porra, ah não, não tinha necessidade. Não adianta mano, grid é um jogo que tu não pode jogar devagarinho, parando nas curvas, tem que fazer drift, tem que jogar agressivo, porque senão não vai conseguir. Ah, mano faz tanto tempo que eu não jogo que eu esqueci que aqui tem essa curva cara, é uma das pistas assim onde tu mais vai bater ali cara. Principalmente, ah na verdade já tá no sentido certo né, mas acho que tem uma outra versão do sentido contrário, que aí a subida dela tem uma curva mais drástica lá pra cima e lá geralmente é onde o cara bate. Mas aquele túnel ali é traiçoeiro, ele é. Temos duas voltas cara, nossa senhora, a gente tá no timing aqui ó. Ah, aqui tu já era velho, aqui tu já era. Cara, a galera fica... Como assim filhão, como que tu... Não, 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 é ketchup, é ketchup. E a de ketchup mano, vai se fuder cara. Não tinha como cara, não tinha como não. Olha a musiquinha de suspense aí. Ah velho, pra que? Ó, perdeu o para-choque o trouxa. Vou pegar um vácuo aí, ele vai frear pra caralho, a gente quer fazer o drift, não vai conseguir. E ó. A ideia era fazer por dentro, mas o cara fechou a gente ali por fora, ele deu uma correria e não sei o que. Mas agora vai, agora vai. Olha o drift que eu quero mostrar aí ó. Porra, moneque carro. Não, porque esse carro aqui não dá não. A vibe é outra. Não sei por que eu peguei esse Aston Martin também né meu. Acho que foi pra testar porque... Ah, esqueci de falar no comecinho do vídeo, nossa. É que liberou duas pistas né galera. Liberou finalmente pra poder testar a pista de spa né. Junto com mais uma outra ali que eu não sei qual que é. Mais a spa né, icônica a pista de spa né mano. Mais alguns carrinhos, acho que na spa liberou dois. O pacote que vinha com a spa liberou uns três carros e teve uma outra ali que liberou mais uns dois carros. Não, 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 não. Nossa. Puta que pariu. Falando, não vou olhando né o que tá acontecendo aqui. Vai dar merda. Cara, eu tô com uma vontade de me distanciar pra caralho do monitor aqui, mas aí vai começar a ecoar o vídeo. Se eu pegar com esses bracinhos vai ser melhor né, que daí eu ponho ele aqui ó. Ajusto o microfone de parte de mim, fico com a postura mais reta, com a qualidade boa igual. E aí depois a gente vai jogar uma partidinha, umas partidinhas online aí né, vamos ver como é que a galera tá indo. Tava jogando aqui com uma galera aquela hora, mas é um caso bem louco né. Tem partidas bem boas e tem partidas bem tensas né cara. Principalmente corridas onde tá todo mundo no grid muito junto né. Isso é uma merda. Porque cara, largar no grid assim com a galera é um pé no saco. Sempre vai dar merda no começo. É uma competição pra ver quem vai ficar na... Quem vai sair dali ileso né cara. É cara batendo nas curvas. É tu tendo que desviar de acidente. Nossa. Tem de tudo. Olha aí ó. Nem tá no online e os caras já se matam velho. Calma, calma. Ah, essa é aquela que divide ali né. Inclusive eu acho que é essa mesma pista cara. Se eu não estou enganado. Tem uma de que divide aqui, eu não lembro qual que é. Que lugar é esse? Se é Miami eu acho, não lembro. Dubai. Ô porra, te liga mano. Tá que pariu, os caras fazem muita merda aqui mano. Sai velho, pra que cruzar aí o trouxa. Que assim, o cara corta mesmo, corta tudo. Aqui, freou. Cagou meu drift fila puta. Mas tranquilo, já garantimos aqui uma posição. Mas esse mesmo mapa aqui cara, tinha até no grid. Grid, não grid não, dirt. Dirt All Down. É engraçado que aquele jogo reutiliza alguns mapas desse aqui. E aí só põe umas coisinhas. É, nesse mesmo canto que eu estou aqui já tinha umas rampinhas, umas coisinhas e tal. E é bem evidente né cara. A cópia assim, né. Mas grid é um jogo que sempre copiou as pistas né. Tem pista do grid 1 aqui também. São Francisco, eu não lembro se tem São Francisco no 2 aqui. Isso não ia ser muito de cara. Mas o Auto Sport eu acho que tem cara. O Auto Sport é um que eu queria comprar até. Mas o Auto Sport já é um pouco mais pé no chão né cara. Ele tenta ser um pouco mais profissional, um pouco mais sério. Só que cara, ainda assim é grid cara. A jogabilidade de grid pra fazer um, vamos dizer entre aspas né. Simulador, jogo de pista fechada, mais sério. Não cola muito bem não. O jeito que ficou aqui o grid 2 cara, ficou muito bom. Embora o Auto Sport seja muito parecido com esse aqui. Ele tenta botar umas mecânicasinhas ali meio avançadas demais tá ligado. A dirigibilidade dele já tenta apelar um pouco. E esse aqui já é mais casual né cara. É o tipo de, a gente tende a pensar que um jogo de circuito fechado tem que ser muito hardcore. Tem que ser simulação e tal. Não, isso aqui é circuito fechado. Pensa de circuitinho fechado aqui. Mas é bem casual cara. Acho que qualquer um pode jogar isso aqui tranquilo. Obviamente o cara vai jogar de cara um jogo desse. Vai penar né mano. Até porque a gente vê no online ali a galera chegando agora pra jogar. E mano, os caras batem tudo velho. Daqui a pouco eu colo ali numa sala né. Mas não sei se eu vou deixar o microfone ligado ou desligado. Acho que vou deixar desligado. A galera vai sair as vozes eu acho. Tem que aproveitar né cara. Tem que aproveitar agora que tem uma player base nova no jogo. Então praticamente o jogo relançou né cara. Porque acredite ou não. Todo esse tempo aí cara. Não tinha um player jogando cara. Sério. Tentava jogar um jogo desse aqui. Tu não conseguia achar player jogando. E é uma frustração cara. Chegava nas salas. Era vazio. Vazio vazio. Tinha que fazer mil mãos pra te chegar. Trocar VPN e tal. Tem jeito que tu tá nos Estados Unidos aí. Pra tentar juntar uma galera que joga o jogo. Ou conhecer alguém que esteja jogando o jogo online. Tentar se juntar com ele. E aí o jogo né. Pegar esses algoritmos aí. E mandar pra ti. Mas agora né. Como o jogo tá de graça. O brasileiro gosta de tudo que é de graça. Tá entrando jogadores novos aqui. Por que que eu fiz isso cara? Por que que eu fiz isso? Fiz um... Eu segurei o freio de mão aqui. De uma maneira que eu não tinha necessidade. Não. Nem freio de mão precisava ali. Tá voltando né cara. Dá pra jogar online. Agora eu finalmente posso jogar online. Subir meu nível. Comprar os veículos. E pensando em comprar umas DLC pra esse jogo também. Porque eu vi que precisa cara. Tem conteúdo que tu acaba não jogando né. As vezes tu deixa de entrar em partidas. Porque tu não tem conteúdo adicional. É o que bastante gente falava né. Nesse jogo aqui. Pra jogar online cara. Tem que ter as DLC. Todas as DLCs. Todos os carros. Tudo. Porque tu tem mais chance né. De entrar. De jogar. Praticamente né. Com mais pessoas. Que aí tu vai pegar a galera que tá com o jogo base. E a galera que tá com o DLC. Junta tudo e né. Automaticamente aumenta as chances de jogar. Belezinha. WSR tá demorando demais. Então vamos direto pro online. Aqui né. A galera vai tá falando. Muita coisa. A gente não sabe se a gente vai pegar BR. Mas. Obviamente. A gente vai pegar vários BR aqui. Porque gringo tudo já comprou esse jogo. Óbvio né. Tudo os ricão aí. Beleza. Vamos entrar em algum grupinha. Ih. Acho que. Fiquei esse jeito. Desativar o microfone. A galera vai ver eu falando ali. Ué. O cara tá gravando um vídeo. Pera aí. Tem que ser aqui. Porque né mano. Áudio. Ah. Eu vi efeitos. Voz. Nope. Tchau. Acho que agora já vai dar uma mudança aí. Vamos ver. Ei. Ei. Tranquilaço. Dá pra gente entrar aí. Vamos entrar aqui ó. A gente vai na lista de jogos online. Põe tudo cara. Põe tudo aqui pra não ter filtros. E ter uma chance maior de jogar. Mas agora. Que ficou de graça. Tem muita galera jogando. Muita galera jogando. O Billy Joy cara. Tamo jogando com o Billy Joy aqui. Ei rapa. Que honra mano. Fui no teu show cara. Cara. Tamo só com a Mercedes cara. Tem que ter levels muito alto pra pegar os outros tipos de carros aqui. Por enquanto só com a Mercedes. E se eu não me engano. Dá pra te comprar com conteúdo adicional. Todos os carros cara. Do jogo. Todos os carros. Mas vamos ver cara. Vamos ver a puta merda. Eu nem li o que. Que tipo de. 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 De correio dessa aqui. Cara. Eu sempre esqueço velho. Isso é uma coisa que ficou bem chatinho aqui no online. Pra te ler. Qual é o tipo de correio que tu tá fazendo. É bem ruim. Ficar ali em cima as vezes que eu nem li mesmo. Galera. Se organizando aí cara. Vou me ajeitar aqui. E agora a coisa vai ficar foda. Nossa. Isso aqui é de. De caminhos alternativos né. Beleza. Beleza. Caralho. Isso aqui vai dar um. Quebra pau. Porque aqui não tem. E aí rapa. Te liga mano. Porra mano. Nossa velho. Os caras são muito lixo. Olha isso aqui. Nossa senhora. Os caras ali tentam ir direitinho também né mano. Cara. Como é que os caras me fazem. Os barbaridades. Olha aí. Caralho velho. A necessidade disso aqui né mano. Tudo BR né mano. Tudo BR. Tem que se ligar que esse tipo de corrida aqui não mostra o mapa né. Então. Tem que tá sempre ligado. Total velho. Na pista aqui. Quais são as curvas. Como que você vai entrar nela. Como que você vai sair. Mas a minha sorte é que a gente tá em Dubai. Dubai eu manjo pra caralho né mano. Então. Aqui vai ter uma curvinha aqui. Pra direita. Bem certinho. Ela mesmo. Ai cara. Os defeitos de partículas aqui. As vezes dá uma dropada no FPS aqui. Tchau velho. Tchau. Valeu. Primeirão aí mano. Vamos manter isso aí né cara. Mais um driftzinho aqui. Na real nem precisa. Aqui vai precisar. Aqui vai precisar. Que que. Nossa velho. Esqueci que isso aqui era pra. Era tipo um galho aqui. Herping né. Billy Joe está fora. Nossa. É eliminatório ainda né cara. Nossa. Tem 11. 11. Oponentes cara. Pra gente ficar. Segurando aí. Tem que se ligar. Que depois a galera começa a decorar aqui né. Já. Uh. Vamos lá cara. Bah. Tirar um primeirão aqui vai ser. Vai ser massa hein mano. Até agora eu não consegui tirar. Tinha uma corrida que eu tava tentando tirar em primeiro ali. Mas. O cara meio que no final. Deu uma. Deu uma bitocada e meio eu caí. Caí pra oitavo. Foda né cara. Sim cara. É difícil tu. Encontrar uma galera assim. Que jogue direito né mano. Jogue limpo né mano. Na real. Que a maioria aqui joga tudo sujo. Se batendo. Querendo quebrar pau. Tem cara que só. Entra pra jogar. Pra bater em todo mundo tá ligado. Então. É complicado. Tem a comunidade do Forza também cara. Eu tava jogando algumas. Corridas online esse tempo aí. E cara. Tem que ter paciência velho. Num jogo daquele. Tem que ter paciência. É aquele que tu vai largar no grid assim mano. Só tu e tua alma né velho. O dia de amanhã ninguém sabe. Ah o tuneuzinho aqui. O cara tá. Tá no cangote aqui. Ah. Beleza. Agora que eu me lembrei aí cara. Eu não sei se a gente tá. Tá dando as voltas aqui. Acho que tá. Ou não. Ela meio que vai trocando o percurso. Não. Mas é. Ainda é mesmo né. Ah. Vai te fuder mano. Como assim cara. Te liga rapaz. Tu vê. O cara tinha. Ou o cara é muito ruim. Ou o cara é muito filha da puta mano. Vai. Bate aí meu. Vai. Bate. Volta lá pra trás. E vai ser palhaço no circo. Trouxe. Não. Tem cara aí que não. Tá louco muito. Merece tomar uns capotes aí. Voltar lá pra trás mesmo. Que que custa né mano. Jogar limpo cara. E aqui eu tenho todo. Cuidado pra não bater nos caras. Se eu ver que o cara vai tentar me ultrapassar. Se tiver muito perto o freio. Deixa ele se fuder na frente ali. É isso cara. Segue a tua aí. Adianta ficar brigando por posição cara. Isso é uma coisa que. Que cara. A noja tá ligado. Os caras querem brigar por posição. Faz de tudo. Bate em ti. Se matam também junto. Ganham nada. Perfeito. Bravitmo. Cara. Tem 10 cara. Nossa senhora. Mano. Mano. Ah não. Isso aqui é contra o tempo cara. Eu tô viajando. Não. Porque o cara foi eliminado. Eliminado ali. Eu não sei porquê. É contra o tempo. Mas eu acho que vai eliminando eles igual. Aqui já mudou. Olha. Ai meu Deus. Aqui vai ter uma curva muito fodida aqui pra baixo. Então tem que. Ah. Que é. Sabia. Ele vai trocando. Te ligou esse. Ele vai trocando os percursos aqui. Do nada. Cara. Vamos tentar manter aqui. Pelo amor de Deus. 22 segundos. 20. Aí moleque. Ah velho. Esqueci que a curva era pra cá. Isso aqui já comprometeu já. Não vê que não tem pão velho cara. Tchau. Uh. Yeah. Ah moleque. Coisa boa hein. Gostinho de vitória cara. Gostinho de vitória. Não tem coisa melhor que tu passar por uma corrida onde todo mundo é filha da puta e sair ganhando ainda né. Tá louco. Aproveitar aqui essa. Esse clima de vitória. Clima vitorioso aí né. Top pra caralho. Vamos ver quanto a gente ganhou também né. 13 mil. Tá bom. Tá bom. Esses aqui são os prêmios do evento. Agora eu quero ver o dinheiro do evento inteiro cara. 3 mil. Nota de impact. Porque a gente foi muito cuidadoso né. E vamos ganhar uns 15 mil. E é o padrão. 16. Caralho. Tá ótimo já. Não vi como é que ficou o nível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tamo quase nível 9. Quase nível 9. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá galera. Valeu Mestre Piquinho. Ficou até aqui. E a gente se vê numa próxima. Fui.